Esse é o DJ Juan, o DJ que ama, deseja, o DJ que ama, deseja, o DJ que ama, deseja, Aê, é o DJ Magro, porra, só o Mandelão, caralho, Rua CM, porra! Nova Onda da Favela, os Vapor que lança é sal, para a vinha que não tem dinheiro, é droga, droga e toca a txereca. Nova Onda da Favela, os Vapor que lança é sal, Nova Onda da Favela, os Vapor que lança é sal, Para a vinha que não tem dinheiro, é droga, droga e toca a txereca. Para a vinha que não tem dinheiro, é droga, droga e toca a txereca. Freque, só na caxereca, a moça na piroca do teu maridão. Freque, só na caxereca, a moça na piroca do teu maridão. Esse é o DJ Juan, o DJ que ama, deseja, o DJ que ama, deseja, o DJ que ama, deseja, o DJ que ama, deseja. Nova Onda da Favela, os Vapor que lança é sal, para a vinha que não tem dinheiro, é droga, droga e toca a txereca. Nova Onda da Favela, os Vapor que lança é sal, para a vinha que não tem dinheiro, é droga, droga e toca a txereca. Nova Onda da Favela, os Vapor que lança é sal, para a vinha que não tem dinheiro, é droga, droga e toca a txereca. Para a vinha que não tem dinheiro, é droga, droga e toca a txereca. Freque, só na caxereca, a moça na piroca do teu maridão. Freque, só na caxereca, a moça na piroca do teu maridão. Freque, só na caxereca, a moça na piroca do teu maridão.